C, 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 D, C, D, C, D, C, D, C, D, Soares Motos, botando a concorrência pra avançar. Soares Motos, de todas as direções certas na vida, seguir em frente é a que sempre nos leva mais longe. CD Soares Motos, mais uma com a marca e a qualidade DJ Félix Incomparável. CD Soares Motos, de todas as direções certas na vida, seguir em frente é a que sempre nos leva mais longe. Soares Motos O mérito é de todos vocês O sucesso é nosso DJ Files O sucesso é nosso DJ Files O sucesso é nosso Aperte o play Aumenta o som E ouçam no volume máximo CDzão Soares Motos Volume 10 Mais um com a marca e a qualidade DJ Félix Incomparável Soares Motos Soares Motos Incomparável Cooling It's taking on It's taking on So far away Soares Motos Soares Motos Soares Motos Soares Motos Soares Motos Soares Motos Você está curtindo Soares Motos Soares Motos Soares Motos Altamira Pará Para todo Brasil Vai Soares Motos Soares Motos 粉 Soares Motos Soares Motos Acelerando suas emoções CDzão Soares Motos Volume 10 DJ Feliques DJ Feliques DJ Feliques DJ Feliques DJ Feliques DJ Feliques Soares Motos Esse nome tem sucesso DJ Félix Incomparável Soares Motos A CIDADE NO BRASIL Música CDzão Soares Motos Vol. 10 Vamos lá, deixa eu mandar um forte abraço ao nosso amigo parceiro Anderson Soares Sempre na mídia com os melhores Música 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 Soares Motos botando a concorrência pra dançar Música 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 Soares, Soares Motos Música 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 Alô equipe Soares Motos Música 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 Soares Motos Uma super equipe onde a união se forma uma grande família. Alô ao nosso amigo e parceiro Lucas Teilo. Alta Mira, som automotivo. O apoio potência da Audio Mania Produções. 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 Soares Motos. Botando a concorrência pra dançar. Mais uma produção. DJ Fériques. O apoio potência da Audio Mania Produções. A CIDADE NO BRASILIAS. O apoio potência da Audio Mania. A CIDADE NO BRASILIAS. Soares Motos, acelerando suas emoções, alô meu parceiro Anderson Soares Soares Motos, acelerando suas emoções, alô meu parceiro Anderson Soares Motos Soares Motos, acelerando suas emoções, alô meu parceiro Anderson Soares Motos Soares Motos, acelerando suas emoções Soares Motos, acelerando suas emoções, alô meu parceiro Anderson Soares Motos, acelerando suas emoções, alô meu parceiroYeah Tchau, tchau! Tchau, tchau! Soares Motos Tchau, tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí DJ Félix Incomparável Tchau, tchau! Soares Motos Soares Motos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Você está curtindo Você está curtindo o CDzão Soares Motos Aqui tem preço, aqui tem qualidade Sejam todos bem-vindos Soares Motos em Altamira, Pará Soares Motos Soares Motos Soares Motos Soares Motos CDzão Soares Motos com DJ Félix Aqui só toca as melhores Soares Motos Soares Motos Loja e oficina é Soares Motos peças, serviços e os melhores profissionais 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DJ Félix, Incomparável A CIDADE NO BRASIL 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 Soares Motos, volume 10 Pra você ouvir no volume máximo D.J. Félix Soares Motos Botando a concorrência pra avançar Botando a concorrência pra avançar Soares Motos O mérito é de todos vocês O sucesso é nosso D.J. Félix Incomparável 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 Vamos lá. Vamos lá. Aumenta o som e ouçam no volume máximo. CDzão Soares Motos, volume 10. Mais um com a marca e a qualidade. DJ Félix incomparável. CDzão Soares Motos, volume 10. Aumenta o som e ouçam no volume. O som e ouço. Aumenta o som e ouçam no volume. Lalalalalala CD Soares Motos Mais uma com a marca e a qualidade DJ Félix Incomparável Lalalala 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 O prazer de ouvir é seu. A responsabilidade de produzir é nossa. Estúdio Audio Mania Produções e DJ Félix Incomparável. DJ Félix. O prazer de ouvir é seu. Estúdio Audio Mania Produções e DJ Félix Incomparável. Estúdio Audio Mania Produções e DJ Félix. Estúdio Audio Mania Produções e DJ Félix Incomparável. Soares Motos a melhor e mais completa loja de Altamira para Altamira de leste a oeste de norte a nordeste todo mundo curte DJ Félix incomparável Soares Motos botando a concorrência para dançar DJ Félix incomparável Joli garçon Aime-moi Ne dis pas Aime-moi Joli garçon Aime-moi Ne dis pas Aime-moi Joli garçon Aime-moi Ne dis pas Ne dis pas Aime-moi Soares Motos Aime-moi Joli garçon Aime-moi Ne dis pas Aime-moi Aime-moi Joli garçon Aime-moi Ne dis pas Aime-moi Joli garçon Aime-moi Produções e mixagens Produções e mixagens DJ Félix Aime- мой Aime-moi 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 Joli garçon Aime-moi 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 Joli garçom, aime-moi Ne dis pas, engris-moi Je l'ai vu, mais c'est ma vie Il m'a pas connu, je n'ai pas cru Hier je rêvais, qu'il m'a touchée Avant hier, il a dansé avec moi En mes rêves, en mes rêves Soares Motos, acelerando suas emoções Engris-moi, joli garçom, aime-moi Ne dis pas, engris-moi Joli garçom, aime-moi Ne dis pas, engris-moi Joli garçom, aime-moi Ne dis pas, engris-moi Jolico garçom, amo-me, não diga-me, não diga-me Jolico garçom, amo-me, não diga-me, não diga-me Soares Motos Não somos os melhores, simplesmente a preferência de público faz com que estejamos em primeiro lugar Jolico garçom, amo-me, não diga-me Jolico garçom, amo-me, não diga-me Jolico garçom, amo-me, não diga-me, não diga-me, não diga-me, não diga-me, não diga-me DJ Félix, incomparável Soares Motos Música Música Estúdio Audio Mania Produções e DJ Félix Incomparável Gravando e Produzindo para os melhores Soares Motos Música 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 Aperte o play, aumenta o som e ouçam no volume máximo, CDzão Soares Motos volume 10, mais um com a marca e a qualidade, DJ Félix Incomparável Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Soares Motos Legendas Pedro Negri Soares Motos Soares Motos Legendas Pedro Negri Soares Motos Soares Motos Soares Motos Soares Motos Out of your business Out of your business Out of your business Out of your business Você está curtindo o CDzão Soares Motos, volume 10. Soares Motos de Altamira, Pará, para todo o Brasil. DJ Félix, incomparável. 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 Tchau. Tchau. Seja bem-vindos a Soares Motos. Tchau. 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 Alô Anderson, Anderson Soares, alô equipe Soares Motos, os melhores profissionais cuidando de sua máquina. Mãi vreau să se-ntoarcă la mine Dintre toți ochii tăi eu de tine diferitul în mine Oare știi câte nopțul mea mea am găsit curativ? MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! 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 I'm sleeping on your side of the bed And I'll feel like you're gone I'm falling to pieces, wondering Why we didn't stop us shattering Before it all came out DJ Phallax The truth is falling, my heart is playing If the night didn't go my way I'd still be here I'd still be here If I didn't take a call when your baby stayed If you loved it and take a share I'd still be here I'd still be here Soares Motos Botando a concorrência pra dançar I'd still be here I'd still be here I'd still be here And it was beautiful I'd still be here I'd still be here Música De leste a oeste, de norte a nordeste, todo mundo curte Estúdio Audio Mania. Música Soares Motos. Peças, serviços e acessórios em Altamira, Pará. Música CDzão Soares Motos, volume 10. Música Música Alô, Anderson! Anderson Soares! Alô, equipe Soares Motos! Os melhores profissionais cuidando de sua máquina! Música 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 O que é isso? 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 A criança pra dançar. Dij e Félix. Incomparável. DJ Félix 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Convoco a galera Pro rachar de som Convoco a galera Pro rachar de som Eu tenho pena de você Esse teu radinho de pilha Não bate de frente não Eu tenho pena de você Escuta o barulhão Esse teu radinho de pilha Não bate de frente não Eu tenho pena de você Escuta o barulhão Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você E aí